Você que é gamer conhece muito bem alguns dos males de se jogar na internet Os games online são uma das melhores coisas que a gente tem na atualidade Mas tem sempre uma praga bem específica que acaba com a nossa diversão É claro que são os hackers, é claro que são os trapaceiros Eles que utilizam programas para conseguir benefícios, para conseguir miras perfeitas, para conseguir nunca morrer E isso estraga a partida de muita gente, claro O problema é que as vezes os hackers não ficam satisfeitos em simplesmente estragar as nossas partidas de nós meros mortais As vezes eles querem utilizar a trapaça em campeonatos oficiais E foi justamente isso que aconteceu Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central E agora eu e o White vamos passar para vocês essa história bizarra De dois vencedores de um torneio de Counter-Strike Eles conseguiram vencer o torneio utilizando o hack e a melhor parte Eles foram pegos E agora perderam tudo que eles ganharam Maravilhoso ver na justiça rolar, né cara? Que coisa gostosa É maravilhoso e ainda mais os caras tem cara de pau de fazer isso em um campeonato Que não é um campeonatinho de fundo de quintal É um campeonato tipo importante E aí eu te pergunto Lion, a gente já acha que é fracassado o hacker normalzinho E esses caras é o que então? O cara que tenta ser hacker, tenta ser um trapaceiro em um campeonato que rende dinheiro, classificação e etc É um fracasso duplo, né? É um cara fracassado duplamente A gente vai passar tudo para vocês agora Cara, é realmente uma história revoltante Mas infelizmente no final a gente teve pelo menos uma parte dessa justiça Vocês vão entender o porquê que foi só uma parte de justiça Mas pelo menos justiça rolou nesse caso Ora, antes de você compreender tudo sobre essa história Eu convido você que está assistindo este vídeo A se inscrever aqui na Central Clicar no sininho de notificações Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia Um ao meio dia, o outro às sete da noite Então clica no sininho para não perder nada O que aconteceu, galera, foi que recentemente nós tivemos o torneio finlandês Red Bull Flick Que teve como vencedores a equipe dos jogadores Voldes e Jeze Eles conseguiram vencer esse torneio por completo E os vencedores do torneio iam ganhar nada mais, nada menos Que uma qualificação nas fechadas da União Europeia de Counter-Strike Ou seja, vencendo isso, eles iriam participar das qualificatórias Ou seja, não preciso nem dizer que é um evento muito importante Era um torneio muito significativo E o que aconteceu foi que eles foram pegos Utilizando nada mais, nada menos que trapaças Sim, eles foram pegos utilizando fraudes E isso foi muito denunciado na comunidade de Counter-Strike Logo após o torneio Os organizadores do torneio Faceit confirmou que essa fraude aconteceu E puniu ambos os jogadores adequadamente De acordo com os organizadores A Faceit alega que o seu sistema anti-hack O seu sistema anti-trapaça Durante o torneio sofreu algum problema técnico Esse problema impediu temporariamente Que alguns tipos de detecção de fraudes Funcionassem à equipe da Faceit Ou seja, logo após o final do torneio Eles foram capazes de avaliar a situação E descobriram que esses caras estavam utilizando trapaça É bizarro porque enquanto estava rolando o torneio Muitas pessoas que estavam assistindo Que estavam participando Começaram a denunciar Começaram a mandar nas redes sociais Clipando Tipo, eles perceberam que estava alguma coisa errada E falaram, não, esses caras estão de hack E não é tipo, esses caras estão de hack Falando assim, tipo, sendo tóxico Não, é tipo, esses caras estão de hack Porque esses caras estão realmente com hack Caralho E foi difícil E esse é um grande problema que a gente tem Que não só a pandemia que a gente está tendo Mas vários torneios são de forma online Tipo, não é presencial Quando você tem lá, controlado pela empresa As duas equipes jogando Num lugar presencial Com os computadores já formatados certinhos Para o campeonato Aí não tem como usar hack Não tem como ser trapaceiro É muito difícil pelo menos É, exato Mas em casa, os caras jogando em casa A gente vai saber o que o cara está usando no PC Né Então, tipo, claramente dava para ver Que os caras estavam usando isso E eu acho que Eles deviam ser banidos Não só do campeonato Perder, né A vitória Mas também ser banidos do CS por completo Não poder jogar mais porra nenhuma Nunca mais É claro que dando um exemplo disso O que eles estão provando para si mesmo no futuro? Que se eles usaram de uma vez Eles podem utilizar de novo Concorda? Exato Então foi honestamente um absurdo O resultado é que Eles foram pegos, né Os organizadores da FACEIT Conseguiram analisar E conseguiram avaliar a situação E punir eles Por estarem utilizando a ultrapassa E eles perderam essa vitória deles, né Eles perderam esse título Perderam o convite para as qualificatórias fechadas da União Europeia De Contest Track Perderam os seus prêmios Mas isso teve um custo Um custo de injustiça Porque apesar da justiça ser feita Em que eles foram pegos E eles foram punidos Eles perderam a sua vitória Teve o lado dos competidores Porque veja bem Estão tendo um problema de restrição de tempo Devido à equipe vencedora Como os vencedores do torneio Iam participar das qualificatórias fechadas Nessa situação específica Em que o vencedor era um hacker Que o vencedor utilizava a trapaça A coisa mais justa a se fazer Era o que? Reiniciar o torneio Começa tudo do zero Porque não houve uma competição justa Não houve uma competição balanceada Porque tinha galera usando o hack Porra Não estava justo Muitas pessoas Não tipo o primeiro e o segundo lugar Entendeu? Mas tipo o primeiro e o último lugar Podem ter sofrido consequências Devido a esse hack Vai saber quem poderia ter sido o verdadeiro Vencedor disso É tipo Eles baniram os caras Tiraram a vitória Deram pro cara que estava em segundo lugar Certo? Mas o que impede do cara que ficou em quinto lugar Não ter sido prejudicado Porque jogou contra os hackers Talvez o cara que ficou em segundo lugar Não tinha jogado contra os hackers Entendeu? A gente não sabe exatamente como era a chave do campeonato Mas tudo é possível aqui É injusto O certo é você dar o remake no campeonato Todo mundo joga justo Tira os caras E beleza Mas aí agora ficou com esse gosto amargo Tipo teve justiça Mas ficou com aquele gosto amargo De um campeonato fracassado É, em tese Por causa Que devido a essa questão do tempo Das qualificatórias Que estão chegando Da União Europeia Do Counter Strike A Faceit e a Red Bull Não podem refazer o torneio Porque não vai dar tempo Entendeu? Eles tem que já mandar Então Como você falou Devido a essa situação O segundo Lugar O segundo lugar Desse torneio Em tese Ganhou Esse convite pra qualificatória O segundo colocado Foi Em tese O premiado da vez Mas é o que você falou Cara, às vezes o segundo colocado Não teve uma partida direta Com o hacker Às vezes o segundo colocado Não foi afetado diretamente Pelo hacker Então foi uma situação Muito amarga Como você falou Em que não houve justiça completa O mais correto a se fazer Seria reiniciar o torneio Mas como não vai dar tempo Infelizmente O segundo colocado Vai ter que pegar E sem talvez 100% De justiça É realmente Um triste exemplo É um triste exemplo De como o Trapassa Pode acabar com Não só um jogo Mas com um torneio inteiro É, e eu vejo muita gente Falando também Que E é exatamente Eu concordo que Isso mostra Como as empresas E tal Vê o Esports Tipo Pensa uma empresa Que quer investir Num CS Quer investir Num jogo aí Que tem competitivo E vê que a galera Usa a Trapassa Mano Isso afeta O cenário todo Isso não tá afetando Só eles Tá afetando todo mundo Tá afetando o trabalho De um monte de gente Então os caras Não é como você Entrar num joguinho online Usar um iBot O cara vai acabar a partida E você vai esquecer depois Você vai ficar bravo na hora Mas depois você esquece Joga outra lá e pronto Mano, é um campeonato Acho que não valia dinheiro Valia só a classificação Mas mesmo assim Pensa Podia ser num torneio maior Podia ser valendo dinheiro Tem outros fatores aí Então é triste Saber que tem gente Que quer pegar atalhos Na vida E não pensa no outro E acha que pode ser O espertão Então eu espero Que esses caras Sejam marcados O nome deles Seja marcado E eles não voltam A jogar mais campeonato Nunca mais É isso É o que eu faria Porque nesse caso Eles foram banidos Eles não só foram Retirados Mas eles foram banidos De participar Em outros torneios Semelhantes Mas cara Era um torneio Que estava sendo feito Pela Red Bull O que a Red Bull Vai pensar Depois de uma situação Dessa Exato Vai querer patrocinar de novo Exato Vai pensar duas vezes Antes de querer patrocinar Um outro evento Porque Que tipo de credibilidade Está passando Um evento Desse tamanho Dessas proporções Que tem fraudes Que tem trapaceiros Então cara É complicadíssimo Complicadíssimo Ainda mais nos tempos de hoje Em que a gente está Tendo esta pandemia E cada vez menos A gente vai ver Eventos presenciais Agora vai ser tudo o que? A distância Vai ser tudo online Justamente devido a situação Então vai abrir Mais brecha ainda Para esses hackers Exato Os caras vão se aproveitar Cada vez mais Desse momento Para trapacear E aí Vira uma bola de neve Porque Está tendo complicações Os caras Usam um trapassa Aí as empresas Vão querer investir menos Nesses eventos Aí o cenário Cresce Em menor número Todo mundo sai perdendo Tudo por causa de que? De espertinho Que vai lá Dois retardados Dois espertinhos Que vai lá E que os atrapassa Para se dar bem Em cima dos outros Eu fico bem triste Com uma notícia dessas Mas pelo menos Pelo menos Os caras foram pegos Banidos Perderam o prêmio deles E apesar de a gente Não ter uma justiça completa Em que todo mundo Vai poder jogar de novo Do zero O torneio vai ser resetado Pelo menos O segundo lugar Vai estar indo Para as qualificatórias Mas honestamente Como você falou Deixa um gosto ruim na boca Um gosto amargo E eu espero Que a comunidade De Counter Strike Consiga Pelo menos Se recuperar disso E continuar tendo Esse posicionamento Em que no meio Do torneio A galera começou A mandar as denúncias Começou a reclamar E pelo menos Houve uma punição Pior seria Se eles tivessem Reclamado E nada tivesse rolado Já pensou Esses hackers No torneio Da União Europeia Oficial Dissesse cara Que horror Que teria sido Nossa Horrível Se eles passam lá Se eles não descobrem Isso ia ser pior ainda Ia ser um escândalo Bem maior Do que esse daqui Então pelo menos Já matou o mal Pela raiz Antes mesmo De chegar nas qualificatórias E que continue assim Espero que cada vez Menos a gente Vê essas notícias De hacker Na verdade Notícias de hacker Aqui na central Eu só quero ver notícias Que nem os hackers Lá do COD chorando Alguns dias atrás A gente trouxe um vídeo Que falam que os hackers De COD estão chorando Porque não estão conseguindo Mais utilizar Trapaça Só falta isso Que eles reclamar Que tiraram eles do torneio Tiraram a gente aqui Coitadinho Fico triste Com uma notícia dessas Vou comprar um rojão Olha Eu só realmente espero Que o cenário Peguem um exemplo desses Como algo negativo Que a gente não veja Mais coisas assim rolando Porque na boa Já basta trapaceiro Já basta hackers Nas nossas partidas online Agora também No mundo dos esportes Aí é de fuder Né mano Aí não dá como Aí não tem como aguentar não Olha Quero saber a opinião De vocês em relação A tudo isso O que vocês me dizem Desses hackers E vocês tem uma solução Mais justa Para essa situação toda Deixe a sua opinião Nos comentários E bora debater Quero ver as ideias De vocês Beleza Não se esqueçam também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder Nenhuma novidade Aqui do canal Enfim Quem falou com vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu